Olá, hoje vou estar ensinando como é que acesso então o DVR da Intelbras pela internet, vamos iniciar Internet Explorer Vamos estar digitando o endereço Digita o endereço, dá um enter Vai aparecer essa barra amarela aqui, esse site da web deseja executar o seguinte complemento Se você confia no site da web, o complemento deseja permitir ele ser executado Por motivos de segurança, então a Internet Explorer bloqueou para o programa das câmeras não estar conseguindo visualizar Por motivos de segurança, então nós vamos ter que ir em ferramentas, opções da internet, segurança Vamos ver em sites confiáveis, nível personalizado Vamos liberar os ActiveX então Mais aqui em baixo Aqui, plugues em controles ActiveX Vamos habilitar As opções aqui que temos para habilitar Todas referente ao ActiveX Pronto Aqui está liberado então E agora vamos adicionar o nosso site a uma zona de site confiável Aqui ó, sites confiáveis Sites O endereço está ali em cima, tá? Não precisa do 2.7070 Eu tiro aqui e adiciono ele Tá? E fechar E dou um ok Clico novamente no endereço Clico lá em cima de novo E agora E agora Ele vai instalar e já Vai carregar Ele demora um pouquinho a primeira vez Aqui Nós vamos colocar o usuário Vamos dar um enter Vai ter aberto as câmeras então Eu posso estar visualizando As câmeras que eu quero As câmeras que eu quero Não é? Bom Para acessar é bem fácil Só basta Fazer essa configuração aí Para liberar os ActiveX